Bom dia galera, eu estou aqui com um rádio da Ford, é esse modelo aqui do Focus 2008 Vou passar um tutorial de como ajustar a hora desse rádio aqui, ok? Bom, primeiramente você vai e pressiona essa tecla L aqui, segura pressionado Vai piscar, aí você passa para 12 ou 24 horas, vamos de novo? Vamos lá Segura pressionado, agora 24 ou 12, vamos deixar 24, pressiona mais uma vez, vai ajustar a hora Agora são 9 e 8, vamos lá 9 e 8, vamos ajustar aqui para 9, mais uma vez, vai para os minutos, vamos ajustar os minutos 8, pressiona mais uma vez, está pronto, está ajustado a hora Vamos conferir Clock on, 9 e 8, perfeito, valeu galera, obrigado pela companhia Companhia Tchau